Muito bem, esse notebook está com um problema seguinte, você usa ele, como eu falei no começo do vídeo, ele aquece e desliga, bem provável que seja um problema de sujeira, a gente vai desmontar ele todo, você acompanha ele no frame lápis, a desmontagem, como leva bastante tempo para desmontar, são muitas peças pequenas e dá bastante trabalho, vai ter que ser feito no frame lápis mesmo, se você quiser um vídeo mais detalhado, como desmontar notebook, deixa nos comentários aí a gente faz, beleza, vamos para desmontagem do notch, segura aí. E aqui ó, já ficou outro notebook, o cooler está limpo, lubrificado já, trocado pasta térmica, a placa toda já está bem diferente, agora já bem mais limpa, dissipador de calor, ele estava entupido, e se ele continuasse entupido, você não conseguiria ver a luz através dele, está vendo? Essas entradinhas claras aí, é por onde passa o vento, ela estava totalmente entupida, provocando o aquecimento do dissipador de calor, assim ele acionava a proteção e desligava o notebook. Agora você acompanha de novo no frame lápis toda a montagem do notebook, depois eu vou deixar um programa de teste rodando nele, beleza? Acompanhe aí. Agora é o momento de muita concentração e de muita observação, escuta esse barulho. Eu coloquei um programa para rodar nele, e ele já está aquecendo muito, olha a diferença que dá quando eu tampo o dissipador de calor dele, ó. Ele super aquece aqui, aqui a saída de ar dele, eu tirei essa tampa para vocês poderem ver melhor, mas olha a diferença, ó. Se estiver tampado, não tem para onde o ar quente, aqui está sendo um ar muito quente, aqui ó, coloca a mão você sente. Como saber se o dissipador de calor está funcionando? Você vai colocar a mão na frente dele, você vai sentir que está saindo um arzinho quente. Ou no caso, se não estiver saindo nada, se preocupe, que pode torrar o processador e o chipset de vídeo. O superaquecimento danifica muito o equipamento. No caso desse, ficou excelente. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho